Hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021 e você vai conferir os principais destaques nesta edição do Boletim do VimTV Notícias. Os números da Covid em Montes Claros, também os números da Covid no estado de Minas Gerais. Nas notícias do esporte, o América consegue a sua primeira vitória no Brasileirão e uma entrevista com o presidente da Sociedade Rural, Moacir Basso, para falar da realização da 47ª Esporax. Esses e outros destaques você confere a partir de agora nesta edição do VimTV Notícias, que está começando. E para a gente começar a edição de hoje, você vai conferir os números da Covid em Montes Claros e toda a região norte mineira com o repórter Giovanni Barbosa. Diga lá, Giovanni. Montes Claros, em 24 horas, registrou mais 131 novos casos positivos para a Covid-19, totalizando 38.072 casos positivos no município. Desse número, 58 são homens e 72 são mulheres, com idades entre 0 a 81 anos. Montes Claros também registrou mais um óbito em 24 horas, totalizando 881 mortes causadas pelo coronavírus. O município já registra 35.774 recuperados, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico de Montes Claros. Em Janaúba, o município já registra 4.762 casos confirmados para a Covid-19, 119 mortes já foram registradas no município e 4.513 já são considerados recuperados, segundo o último boletim da cidade. Agora, passando para a cidade de Pirapora, o município registra 5.548 casos confirmados do coronavírus, 69 mortes causadas pela doença já foram registradas no município e 5.395 já são considerados recuperados. A Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, de Pirapora, está com 71% da taxa de ocupação dos leitos clínicos e 100% da taxa de ocupação dos leitos de UTI. E agora você vai conferir os números da Covid-19 em todo o estado na reportagem da TV Assembleia. Minas tem queda nas mortes por Covid-19, mas os casos de infectados ainda crescem. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a quantidade de óbitos no estado caiu 14% em junho. Foi o segundo mês consecutivo de redução. Por outro lado, a média de pacientes contaminados teve um aumento de 12%. Também houve uma redução de 13% nas internações nas últimas quatro semanas. Os números indicam que a vacinação já está surtindo efeito. Depois do pico atingido em abril deste ano, com um ritmo de 312 mortes por dia, a quantidade de óbitos reduziu de 219 em maio para 188 em junho. No entanto, a média diária de pacientes contaminados subiu de 6.867 em maio para 7.692 neste mês. E nas últimas 24 horas, 281 mineiros perderam a vida para a Covid. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias está em 172 óbitos por dia, uma queda de 19,3% em relação a 14 dias atrás. Também foram registrados 8.686 casos da doença, com uma média móvel de mais de 6.500 casos diários, uma queda de 19% em relação a 14 dias. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Em Belo Horizonte, a vacinação pode chegar às pessoas de 43 anos nas próximas semanas, caso o município receba mais 180 mil doses. O secretário municipal de saúde, Jackson Machado, afirmou que a administração municipal poderá ampliar o público por idade nas próximas semanas, se a capital receber mais imunizantes. De acordo com o vacinômetro do governo de Minas, até agora foram imunizadas com a primeira dose, mais de 7 milhões e 44 mil pessoas. O número equivale a 32,12% da população mineira. A segunda dose foi aplicada em mais de 2 milhões e 600 mil pessoas, 12,25% dos mineiros. Minas Gerais recebe mais de 624 mil doses de vacina da AstraZeneca nesta quarta. A carga será levada para a central de rede de frio da Secretaria de Estado de Saúde e depois enviada para as unidades regionais de saúde de Minas. O Estado já distribuiu aos municípios 12 milhões de doses de imunizantes desde o início da campanha de vacinação contra a Covid. As aulas presenciais em Contagem e em Betim, na Grande BH, serão retomadas em agosto. Em Ribeirão das Neves, a expectativa é que isso aconteça em 6 de julho. Mas 14 cidades da Grande BH seguem sem previsão de volta às aulas presenciais. Mais de 110 mil alunos estão em casa desde março do ano passado por causa da pandemia. Em apenas quatro municípios, foi retomado o ensino presencial de forma híbrida. BH, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia. Outras 10 cidades dizem que vão retomar as aulas presenciais em agosto. Baldim, Betim, Contagem, Jabuticatubas, Mateus Leme, Matosinhos, Raposos, Rio Acima, Rio Manso e Vespasiano. Taquará-Sul de Minas volta em setembro. E em outubro, voltam as aulas presenciais de Caeté e Juatuba. O ensino presencial nas escolas estaduais já está autorizado nas regiões que estão nas ondas amarela e verde do programa Minas Consciente. O Plantão Coronavírus volta amanhã. Até lá. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir nas notícias do esporte como foi a vitória do América, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. O VTV Notícias volta daqui a pouco. O SEBRAC inova com o sistema ProOnline. É profissionalizante. É presencial. É online. O SEBRAC tem um jeito diferente de ensinar. Professor mediador e metodologias ativas. No SEBRAC você aprende a fazer fazendo. Vamos juntos escrever o seu futuro. SEBRAC. Seu futuro em curso. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O busca aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O busca aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. CERVEJARIA CINCO ESTRELAS CERVEJARIA CINCO ESTRELAS CERVEJARIA CINCO ESTRELAS Estamos de volta e chegou a hora de você conferir as dicas para você se reinserir no mercado de trabalho durante esta pandemia com o Minuto RH. Como você se imagina daqui 5 ou 10 anos? Você sabe responder essa pergunta corretamente? Descubra agora! O objetivo é entender se você planeja ou não a sua carreira e se você sabe aonde você quer chegar e em quanto tempo. Demonstre seus interesses em relação à empresa, deixando claro que você está preparado para criar raízes e progredir lá dentro se for o caso. Toda empresa quer contratar profissionais que fiquem o máximo de tempo e possam crescer na organização. Uma boa resposta para essa pergunta é afirmar que se deseja estar em uma posição de liderança, por exemplo. E lembre-se, seus objetivos pessoais devem estar de acordo com seus objetivos profissionais, ok? Boa sorte! E o Minuto RH é um oferecimento do SEBRAC Montes Claros. Agora vamos falar de esporte. O América conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ontem, ao vencer a equipe do Bahia por 4 a 3. Ao final da partida, o técnico Wagner Mancini falou como se sentiu diante desta primeira conquista. A dúvida é que foi uma vitória fundamental, um momento muito significativo para a gente. A gente viu de dois empates em casa e essa vitória acaba nos dando a possibilidade, talvez, de terminar a rodada já fora do Z4, que é o nosso objetivo, é fazer um bom campeonato. O jogo em si foi um jogo onde o América teve um desempenho muito eficiente em todos os setores, não só na parte ofensiva, porque fez quatro gols, mas teve no poder de marcação também um dos pontos altos. E a equipe do Atlético e a equipe do América voltam ao Campeonato Brasileiro no final de semana. O Cruzeiro, na partida de ontem, não passou de um empate contra a equipe do Guarani. E depois do intervalo, você confere uma entrevista com o presidente da Sociedade Rural, Moacir Basso, para falar sobre a realização da 47ª Expo Montes em formato virtual. O VINTV Notícias volta daqui a pouco. O SEBRAC inova com o sistema ProOnline. É profissionalizante. É presencial. É online. O SEBRAC tem um jeito diferente de ensinar. Professor mediador e metodologias ativas. No SEBRAC você aprende a fazer fazendo. Vamos juntos escrever o seu futuro. SEBRAC. Seu futuro em curso. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. CERVEJARIA 5 ESTRELAS Se você ainda não conhece, venha conhecer. E agora, a CERVEJARIA 5 ESTRELAS tem uma super novidade pra você. Almoço todos os dias com um buffet super especial. E o nosso Happy Hour continua com o melhor churrasco da cidade e cerveja 600 ml a partir de R$ 7. Informações, R$ 99999999999. CERVEJARIA 5 ESTRELAS Em Montes Claros, na Lagoa do Interlagos. Estamos de volta e agora para falar sobre a realização da 47ª Expo Montes, este ano, no formato virtual. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Rural, Moacir Basso. Presidente, é um prazer falar com o senhor aqui no Boletim do Vim TV Notícias. E nós já perguntamos, já começamos perguntando, né, presidente, como foi essa experiência de estar à frente de uma exposição totalmente virtual este ano? Bom dia, Alain. Bom dia a todos. É uma experiência inovadora, né, uma coisa, eu até defini outro dia aqui no Grupo da Rural, que a gente se sente como se estivesse num mato sem cachorro, sabe? Porque a gente é acostumado com uma exposição presencial, onde está tudo à nossa volta, as coisas estão acontecendo fisicamente. A gente, na exposição virtual, acaba que não tem uma visão exata do que está acontecendo, né? Mas está sendo bom para a gente aprender, conviver com esse modelo. Eu acho que o modelo é muito importante e, com certeza, ele veio para ficar, porque nós estamos tendo muitos ganhos em alguns aspectos, sabe? Certo. Presidente, e como tem sido a realização, os eventos que têm acontecido desde o início da programação? Estão acontentos? Estão acontentos. Como eu te disse, a questão da plataforma é tudo muito novo, para as coisas realmente funcionarem. A gente vai adequando à medida do possível, mas a adesão foi muito boa, sabe? Uma coisa que nos animou muito, a adesão dos patrocinadores, a adesão do público. Nós já, eu não vi hoje não, mas para você ter uma ideia, ontem pela manhã, a gente já estava com mais de 220 mil acessos. Acesso do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, é uma coisa que nos anima muito. A nossa abertura teve presença de autoridades muito importantes, com destaque para o nosso prefeito e para o doutor Alisson Paulinelli, que fizeram discursos muito importantes para a nossa classe, para a nossa região. Então, eu estou muito satisfeito com o rumo que as coisas estão tomando. Nós estamos fazendo uma exposição com o máximo possível de itens parecido com a presencial, porque nós temos aqui exposição de animais, bovinos e equinos. Temos estandes, bancos funcionando dentro do parque virtualmente, com linha de crédito diferenciada. Então, se você quiser comprar um implemento, comprar um animal, você pode entrar na agência, aqui na exposição mesmo, na nossa plataforma, e você vai ter acesso ao gerente e já faz o contato, consegue a linha de crédito. Estamos tendo excelentes palestras com filmagens no campo. Isso tem engrandecido muito, porque deixa de ser monótono, né? Você vai ao campo, busca as imagens, busca o fato e vem com uma mesa redonda, debate aquilo. Os debatedores e palestrantes têm sido de um nível muito bom. Nós temos tido muito apoio das universidades, inclusive, e isso nos deixa muito satisfeitos. A coisa está funcionando muito bem. Rádios Pomontes, vamos ter live. Os leilões estão sendo um sucesso, sabe? Isso já é desde o ano passado, mas esse ano, então, parece que a coisa realmente está fluindo muito bem. Pois é, presidente, é muito bom saber e ter tantas boas notícias assim da ExpoMontes, né? O senhor falou sobre a realização da live e a gente já tem visto nas redes sociais a veiculação de diversas atrações que o público vai poder conferir no dia 3, né? É, justamente. A gente nunca deixou de prestigiar o município com o dia 3, né? Quando a exposição sempre aconteceu presencialmente, nós doávamos o dia 3 para a prefeitura com o portão aberto, né? Para, justamente, ter essa participação e essa reciprocidade que sempre houve entre Sociedade Rural e Prefeitura Municipal de Montesclados. Então, dessa vez, não poderia deixar de ser da mesma forma. Nós vamos fazer a live para, justamente, contemplar esse público que não é tão ligado ao negócio, mas que gosta de participar da nossa exposição, que gosta de sentir a exposição de Montesclados. Então, nós teremos a live e algumas atrações. Agora, presidente, falando sobre o agronegócio na região norte-mineira, nós temos presenciado nos últimos anos, e principalmente tem sido considerado o principal fator que tem sustentado o momento difícil do Brasil, o bom desempenho do agronegócio. Como que o agronegócio está se comportando na região norte-mineira, né? Como é que a gente pode ter esperança e ter uma análise de como tanto a agricultura como a pecuária vêm se comportando em função do momento econômico difícil que estamos passando? As palavras que o prefeito usou na nossa abertura para definir isso que você está falando é de milagre. O norte de Minas passou por uma seca de quase oito anos, onde as propriedades foram praticamente devastadas, as propriedades que são de sequeiro. A irrigação, com certeza, continuou praticamente da mesma forma, né? O déficit hídrico teve efeito nos poços artesianos também, teve gente que teve que abrir mais poços, teve que adequar a irrigação, essa coisa toda, mas sofreu menos. A questão da pecuária foi, a seca foi devastadora. Porém, com tudo isso, né? Hoje, ainda tem uns dois anos que nós estamos vendo aí a melhora das chuvas, a coisa se normalizando mais, e a resposta do norte de Minas, da pecuária, da água pecuária de forma geral, tem sido realmente espantosa, sabe? O norte de Minas está se reerguendo, o plantel bovino que tinha caído para a metade já está voltando, muito criatório crescendo, o volume melhorando. Então, o que a gente percebe e sempre soube é que o norte de Minas é um lugar muito forte, tanto de terra como de gente. Os produtores daqui, eles são muito dedicados e têm muita perseverança. Então, esse reflexo está sendo muito forte. O que acontece no nosso estado, de uma forma geral, é uma questão que, de entrave muito forte dos órgãos de defesa do meio ambiente. Coisas que não fazem sentido, coisas que não vêm para melhorar a situação do meio ambiente, simplesmente parece que para travar o produtor. A situação poderia ser melhor, o crescimento do agro no norte de Minas poderia estar melhor se não fosse tanto entrave, tanta dificuldade para se montar em empreendimento. Presidente, a realização da 47ª Expo Montes de maneira virtual, mas é claro que, à medida que a população vai sendo vacinada, a tendência é que haja o arrefecimento da pandemia. Para o ano que vem, já se avislumbre de que, novamente, o parque de exposições vai poder estar lotado, tanto no que diz respeito aos negócios, como à população? Eu não tenho dúvida. Nós temos no sul do país a Expo Inter, que ela é até subsidiada pelo governo federal, e ela já anunciou para setembro uma exposição mista, uma exposição que vai ter tanto a questão presencial quanto online. Então, nós já estamos caminhando para isso, eu não tenho dúvida nenhuma, no ano que vem nós vamos estar com esse parque cheio de animais, cheio de gente distante. A nossa movimentação vai voltar e nós não vamos deixar de continuar fazendo a exposição virtual, porque eu acredito que as duas vão se completar e vai ser um casamento muito bom. Nós estamos investindo nisso. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela realização do evento, que está sendo um grande sucesso. E depois a gente quer que o senhor retorne aqui para falar exatamente, falar um pouco aí, um resumo do que foi essa realização, é claro, do mercado norte-mineiro no que diz respeito à agropecuária. Obrigado, presidente. Com certeza, se Deus quiser, vai ser um prazer para nós. Eu espero poder levar boas notícias para vocês aí. Obrigado, Darlan, obrigado a todos os descreditadores. Muito obrigado, então. Nós conversamos com o presidente Moacir Basso da Sociedade Rural para falar sobre a realização da 47ª Expo Montes totalmente virtual. O VINTV Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Você já sabe que para rever as nossas edições é só acessar as nossas redes sociais. Para deixar a sua sugestão de reportagem, opinião ou crítica, fale conosco pelo nosso WhatsApp. Valeu, um forte abraço. Até amanhã. Boletim VINTV Notícias Oferecimento Sebraque Montes Claros Conheça o sistema pro-online profissionalizante Ligue 3222-5433 Cervejaria 5 estrelas Almoço todos os dias com buffet especial na Lagoa do Interlagos Espaço Cultural Georgino Júnior Aberto de terça a sábado a partir das 4 da tarde E busca aqui ponto net Quem procura? Busca aqui ponto net O VINTV Obrigado.